O Lucas está com alguns familiares do MC Vini ao vivo, diretamente de Carapicuíba. Pois não, Lucas? A vontade aí. Joel, eu estou com o seu Gustavo, que é o avô do Vini. E o Emerson é tio do Vini, mas o cria desde os três anos. Então é como se fosse pai. E vem acompanhando todo esse crescimento. Começou a cantar na igreja, estava me contando agora. Começou a cantar na igreja. E foi desenvolvendo a carreira já com 40 mil seguidores nas redes sociais. E batalhava muito para conquistar o sonho de se tornar famoso, de conseguir ganhar a vida com a arte dele. Trabalhava, viu, Joel? Até às 10 da noite e depois seguia para fazer gravações, né, Emerson? Isso, exatamente. Ele trabalhava com o vendedor numa loja no shopping. Aí pegava das duas às 10 da noite. Saía às 10 horas, descia a pé até o centro de Carapicuíba, para a casa dele. De lá ele se trocava e ia para o estúdio gravar. Ia para o estúdio gravar, ficava até duas, três horas da manhã, correndo atrás do sonho dele, gravando, né? E como um artista muito conhecido na região, as pessoas o vinham cumprimentar, cumprimentar. E foi o que essa moça fez. Só que aí o namorado não gostou e foi aí que começou essa confusão toda, né? É, exatamente. Pelo que me foi informado, foi isso mesmo que aconteceu. Ele chegou num certo ambiente, o pessoal estava lá. Aí essa moça viu ele, foi lá e abraçou ele e cumprimentou. O namorado dela não gostou, foi tirar a satisfação com ele. Aí ele pegou, não deu trela, esnobou o cara, o cara se achou ferido. Aí, rapidamente, ele pegou, saiu de lá e foi para o outro ambiente, onde aconteceu essa barbaridade. O senhor Gustavo está bastante emocionado. Não dá para aceitar uma violência dessa. Ele perdeu o filho também, o pai do Vini, Joel, mas de uma forma natural. E agora o neto é arrancado do senhor de uma forma violenta, que não dá para aceitar, né, senhor Gustavo? Não dá mesmo, cara. É uma perca muito grande, sabe? Só quem perde neto, filho, que sabe isso. Sabe, eu não me conformo com tudo isso na minha vida. É triste, é triste. A gente cria um filho para enterrar o pai. O neto também é a mesma coisa. E não a gente está enterrando o neto. É muito triste. Também já tem informações aí que ele tem uma irmã na Bahia, certo? Lá, para o lado de Leos. E pode ser que ele esteja fazendo uma fuga para lá também. Já tem essa informação. A família vai acompanhando, em contato com a polícia, passando todas as informações possíveis para a polícia. E espera e torce que a qualquer momento esse homem seja preso, um assassino. Não pensou duas vezes. Foi até lá, pegou a arma em casa, voltou, esperou o melhor momento, esperou o Vini sair de dentro daquele local, do Bora Bora. E realizou os disparos, dez tiros, Joel. É muita raiva, é muito ódio. Com certeza, ô Luca. Uma coisa é a investigação e a prisão desse cara. E nós temos aqui os nossos artifícios para contribuir junto com a polícia. Para contribuir com a polícia, na realidade, para que esse cara seja preso o quanto antes. Para ele ser responsabilizado mesmo pelo crime covarde que cometeu. E outra coisa é ouvir o que nós acabamos de ouvir de um pai, praticamente, e um avô. Que tristeza. Olha, dê um abraço fraternal aí no seu Gustavo, no pai do Vini também. E que Deus abençoe os dois. Pelo amor de Deus, é muita tristeza. Um sujeito puxa o gatilho do jeito que aquele assassino puxou, sem pensar em que, por trás daquilo ali, há histórias, há pessoas como o seu Gustavo e o pai do Vini. Destruiu praticamente uma família inteira. Quanta tristeza. Preste aí os nossos sinceros sentimentos aos dois, viu, Lucas. E nós vamos seguir com muito afinco aqui, com muita força, para tentar ajudar a polícia a prender esse cara o quanto antes. Até logo, viu.